Eu esqueci o livreto na outra cena. Oh, e agora quem poderá me ajudar? Chapolin Colorado! Meu namorado, obrigado. Romeu, Romeu! Ai, gente, muita exceção de linguiça. Pelo amor de Deus, peraí, cadê a hora? A hora que eles morrem, tá, eu já vou pra poção aqui. Eu vou beber isso aqui. Ô, Jéssica, meu amor, você vai me desculpar. Eu peguei pesado demais com você, eu não devia ter falado aquela... Ah, tá ensaiando a cena. Eu quero ver de camarote. Não, meu amor, mas verdade. Assim ninguém vai acreditar, ó. Você tem que se empenhar mesmo. Isso. Isso, agora... Ah, agora você fez, velho. Ah! Agora... Agora eu vi verdade. Não, o olho fez assim, ó. Ó. Ah, agradece agora a platéia, né, meu amor? Ô, Jéssica, tem que... Meu amor de céu, eu não tô acreditando nisso, não. Ó, ó. Ô, Jéssica, eu não vou conseguir viver sem você, não, meu amor. Eu tô indo te encontrar. Bebeto, o que eu tava te falando? Oi? O que eu tava te falando? Por que que você tava falando? O que eu tava... Meu Deus, caramba! Meu Deus, não! Não! Os... Esses jovens beberam da pichoba vencida, Bebeto! Pelo amor de Deus, que tragédia! Bebeto, nós matamos eles! Nós não, não tem nada a ver com isso. Você que comprou a pichoba, eu sou inocente. Como você não tem nada a ver com isso, Bebeto? Não tem nada a ver com isso, cara. Você tem as mãos sujas? Você segurou a sacola da pichoba? Não! Você segurou... Não segurei. O saco da pichoba, já foi comigo. Sim, Bebeto. Como é que eu vou me ver com essa culpa, meu Deus do céu? O que você vai fazer? Eu não vou aguentar sem Teresinha por perto pra me acalmar. Calma. Não faça besteira. Eu não vou aguentar essa vida. Regineu, por favor. Não! Eu vou cair com a boca na pichoba. Você vai engasgar com a p... Você vai engasgar com a pichoba? Calma! Me deixe colocar a pichoba na boca, não me impeça. Regineu! Regineu! Eu tô bem, eu tô bem. Não faça isso, Regineu. Regineu. Uuuh! Uuuh! Meu amigo! Regineu, você é muito egoísta, Regineu. Agora, eu terei que ser preso no seu lugar sozinho. Não! Eu não serei preso no seu lugar. Eu também vou colocar a pichoba pra dentro. Ai! Fui! Vou morrer na cadeira por causa da lombar. Gente! 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 Tô tão feliz! Tô tão feliz! Romeu Rômulo vem me ajudar a pintar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que que aconteceu? Meu pai! Meu Deus! Adeus, dona Ju! Hã? Adeus! Foi muito bom conhecer a senhora, dona Ju. Diga ao povo que eu não fico, dona Ju. Escreve na minha lápide a quem faltar dinheiro terá que contar muita história. Ah, pichoba! Meu pai, o que que aconteceu aqui? Terezinha! Terezinha! O que que houve por vocês? O que que é, Cuma? Que escada não é essa? Olha o que aconteceu! Eu acho que foi esse negócio aqui, é pichoba, temos que chamar o médico. Não, Cuma, adi. Eles tomaram essa merda. Tomaram? Eles sabiam que essa bosta tava velha, Cuma, adi. Por que que eles tomaram? Ah, mas não aguenta não. Se cai aqui no meu estômago, eu ia segurar aqui. Mas são tudo ruins por dentro, Cuma, 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 adi! O que que é? Aceita! Eles já foram. Que isso? Cuma, adi! Já que Jéssica foi também, né? Eu vou ficar com as coisas dela e o celular novo dela. Nem volta! Nem volta! Boa hora, gente! Boa hora, gente!